Olá meu povo, bem-vindo ao segundo episódio de Lunar Nights. Então no episódio anterior a gente viu o início da jornada do Lucian na guerra dele contra os vampiros. Descobrimos que tem um vampiro aí que está sequestrando as pessoas para levar para o castelo dele. Encontramos a garota girassol, não lembro o nome dela. E aí que vem a parte interessante, o Lucian é o Sabata do Bokitai original. E o outro garoto solar que a gente deve encontrar, ele é o Django. Só que quando mudou do Japão para os Estados Unidos, mudaram o nome deles. Isso aí eu não sei porquê, não é à toa, esse aqui ele é um Bokitai. Só que para a Nintendo DS, só que mudaram aí para Lunar Nights e... Só que aqui está tendo um foco principal como o... Inicialmente aí o Lucian que seria o Sabata. Enfrentamos o nosso primeiro chefão que era um Manticora. Eu estava tentando lembrar o nome desse bicho na mitologia, ele é um leão com um rabo que parece uma cobra. Tem gente que confunde ele com a Quimera, só que a Quimera é uma mistura de vários bichos. Só que antes da gente entrar, falaram para a gente vir aí para procurar um cara aí nessa mansão aí para... Fornecer armas para a gente, encontramos essa empregada de rosto pálido aí, que posso lhe ajudar. Por isso que eu vi muitas coisas mencionando, tipo... No Game Boy Advance existem três Bokitais. Mas com eles a gente pode, como eu falo, alterar os dias, se a gente tiver, por exemplo, um Nintendo DS físico. Se encaixar cada um dos jogos no Nintendo DS e do Game Boy Advance, pode alterar o tempo do dia e conseguir algumas coisas aí. Mas a gente está jogando por... A gente está jogando aí por... Emulador, então não sei se dá para fazer isso. E também o... O que eu mencionei, existem três jogos Bokitai no GBA. Só que... Só dois viraram um jogo... Procedente, que é o Bokitai 1 e 2. O Bokitai 3 seria, acho que uma história... Ele tem o nome do Sabata, então ele é uma história do Sabata. Acho que do mesmo jeito que surgiu a história do Garoto Solar Django, tem a história do Sabata. Só que esse jogo não foi traduzido. Procedente, não sei porquê. Aí esse aqui seria o quarto jogo, Lunar Knight. Só que é estranho, aqui o Sabata, ele usa uma espada. Enquanto que ele usava a arma lunar, não. Mas ele ainda é o Sabata, só que mudaram o nome dele. Mas vamos continuar a história aí. Você... Não, é impossível, ela não pode estar viva. Além disso, numa expansão... Olhando de perto, ela parece nada com ela, de qualquer jeito. Desculpe, eu pensei que você era outra pessoa. Só que eles são os personagens, mas eles são diferentes. Eles são diferentes do que dos outros jogos lá. Meu nome é Lucian. A garota girassol me mandou. Sinto muito, mas... O professor não está vendo nenhum visitante no momento. Se você poder, gentilmente... Se desculpar, por favor. Não tão rápido. Preciso de mais poder. Poder para derrotar aquele tirano. Sinto muito, Dama, mas eu terei que forçar meu caminho se eu tiver. Ele é muito mais ignorante que nos outros jogos. Eu escutei sobre você da garota girassol. Ela disse que você é bom sobre alquimia, professor Sheridan. Então, você só conhece a Alice? Eu lhe direi. Nada bom vem de estar perto daquela garota. Podemos falar sobre ela depois. Nesse momento, uma coisa que eu quero te mostrar. Ah, isso poderia ser a lendária espada sombria? Ah, onde é que você achou isso? Ah, não posso dizer com certeza. Ah, é... O Lucian, ou o Sabato, ele perdeu a memória. Aí eu escutei que isso foi escavado de uma ruína lunar. Isso que a garota girassol disse, de qualquer jeito. Alice, ah? Essa espada foi criada na era da antiguidade pela T-Bruxon Bia. Entretanto, depois de todos esses anos, parece que perdeu suas habilidades herdadas. Algum meio de restaurar seus poderes? Hum... Com o meu vasto conhecimento de alquimia, isso não deveria ser impossível. Mas, para fortalecer essa arma, precisaremos juntar os materiais apropriados. Para esse trabalho, precisaremos de 4 ferros, 2 solventes, isso deveria servir. Se você quiser fortalecer sua espada, volte aqui depois de juntar os materiais. Alguns deles não serão fáceis de localizar, mas fique vigilante. Pegue leve e você achará eles. Sinta-se livre para parar se você... Precisa de alguma coisa a mais. Eu posso ser de ajuda para você. Terei certeza de que Carmilla saiba tudo sobre você também. Carmilla? Minha empregada. Você encontrou ela mais cedo? Ela está trabalhando um pouco, eu não devia dizer, em certos assuntos. Então, por favor, perdoe ela se ela é um pouco rígida com você. Tenho certeza que você seja um pouco mais silencioso da próxima vez, certo? Eu não acho que esses velhos nervos podem lhe dar contra a entrada assim. Tentarei meu melhor. Bem, então seria melhor voltar a minha pesquisa. Vamos ver novamente. Eu vou esperar pelo nosso próximo encontro, Luciano. Então, você pode fortalecer as suas armas? Não exatamente uma tarefa fácil. Bem, ao menos sabemos como fazer isso. Agora, é um início. Qualquer jeito, de volta a caça. Espera aí, Luciano. Antes de irmos, vamos parar em Hakuna mais uma vez. Seria boa ideia se tocar itens enquanto podemos. Pode ser que podemos achar alguns daqueles materiais para fortalecer a sua arma também. No mapa mundo, use o estilo para mover a tela para um mapa. Aperte duas vezes em uma cidade e um dungeon para seguir para ele. Abra o menu e aperte start. Não esqueça. Eu posso usar a caneta ou posso usar o controle normal. Prefiro usar a caneta. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Estarar 30 de energia. Qual é a play? Vamos ver aqui. Acessórios. Chapéu. Não temos chapéu. Vamos lá comprar. Dobra efeito de Inseto de Terra. Vou comprar, mas não sei se a gente vai poder usar, porque... O ferro... Aço... Tem ferro, a gente tem que achar o que tem que achar... O que que era outra coisa? Solvente? Tem que ver onde é que eu vou achar solvente... Bem-vindo... Ahn... Vamo ver... Dono do bar, amiga, vacuna pode ser uma pequena cidade de fronteira, mas temos... Ah, é interessado que nos outros Bukitai a gente podia andar pelas lojas, que é só no menu... Você pode visitar o item de loja, comprar e vender item e acessar para sua jornada... Nosso banco solar deixa carregar a estação em solar e acessar sua armazém... Enquanto que aqui na abóbora dourada você poderá conseguir informação de todos os visitantes... Normalmente eu convidaria você para ficar a noite no segundo andar e encher sua energia e vida... Mas tristemente eu não posso perecer no momento... Graças ao... A caçada do Margrave... Eu estou meio sem funcionários... Sinto muito mais e espero que você possa entender... Eu só quero saber sobre o solvente que eu preciso... Dia após dia você olha para o céu e não há nada mais que estrelas e lua... Eu não vejo o sol por anos... O que é com aquele parasol... O que é que os vampiros tem... Você sabe o que eles são... Apenas amam tudo que fede no minuto que cai a noite... Nesse ponto eles estão brincando conosco... Eu não posso aguentar mais... Só que é uma vantagem para o... O nome dele é o... Ele é Sabata né... Que... Mas como é que... Estão chamando ele de Lucian... Vamos deixar para o Lucian... Ele é um... É da noite... O sol machuca ele... É uma criança lunar... O Margrave não... Está tomando... Não tomou... Conta dessa área até uns dois, três anos atrás... Antes então havia uma boa cidade... Talvez... 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 Mas o Margrave... Usurpa... O... O... A liderança... E mudou tudo... Logo depois disso... Que terríveis... Caçadores de Homem... Apareceram... Isso é como este lugar... Veio a ser conhecido como... A mansão da Caça... E... É... É... Esse é que consegue informação... ... Eu... Eu... É... Eu... Um... Mas não se preocupe, eu não estou para cobrar do famoso espadachim das sombras de todas as pessoas. Você está surpreso? Bem, não fique. Seria muito bom informante se eu não soubesse quem você é, não é? De qualquer jeito eu preciso da sua ajuda. Estou procurando juntar tanta informação quanto eu puder sobre essa pequena guerra que você está tendo. Uma vez que acertarmos tudo, você pode vir me ver para conseguir informação de tópicos variados, como os monstros que você luta, as quests que você recebeu e assim em diante. Que tal? Isso não é um mau negócio, não é? Se você está bem com isso, então estou bem. Isso vai ser divertido. Vamos ver... Clash? Não tem Clash? Pô! É verdade, já que você é informante, eu quero saber onde eu consigo um sorvente. Para pensar se nem mesmo você acharia eles fora da fronteira. O que eu estou falando? Estou falando sobre os aliens, mas é claro. O que é com esse planeta sendo todo arrepente no meio de lugar nenhum. Você não consegue muitos aliens por aqui até algumas décadas atrás, mas agora esses aliens vieram em todo tipo de forma e tamanho. Tem os canídeos, os rupitos, os rupitos, as raposas, as vezes você até consegue aviança, deve ser alguma coisa com aves por aqui. Eu... é... bem, essas orelhas são falsas. Você sabe, eles são baseados em lagomistas. São... eles todos tinham orelhas grandes, você vê? Ah, engano que eu gosto de chamar coelha. Você coloca eles numa exigência grande no circo de espionagem, mas é claro, a habilidade faz eles um pouco perigosos para o seu próprio bem. E dizem que era a razão que eles foram obliterados vários séculos atrás. O que você quer? T positivar aqui, ok? O que gostaria de agradecer por você? É, eu na pois eu queria clicar aqui. Opa, eu não mendor apare pra você. A música dela está na responsabilidade. O que gostaria de agradecer? O que gostaria de agradecer? É, eu não queria clicar aqui. Vão clicar aqui então, escutar música. Então eu levei um 720p que teant Auchara. O que gostaria de agradecer? Vamos começar rápido. Acho que vou ter que falar com o cara do acessório. Talvez ele saiba onde eu posso conseguir o seu ventre. Nós queremos ter esse tipo de coisas nessa loja. Itens que você pode usar para encher sua vida, energia e assim em diante. Acessórios podem prover vários melhoramentos e outros efeitos quando equipados. E partes de lixo que são muito inúteis por si só, de tudo que eu tenho. Eu comprarei esses vários itens e acessórios, mas não trago essas partes de lixo por aqui. Parte de lixo, por exemplo, é o ferro que a gente comprou dele. Deixa eu olhar aqui. Às vezes ele tem até solvente aqui. Fruta da terra, fruta do salão, fruta carnívora, não. Ele tem ferro e... Mas que saco. O negócio que aperta tem que passar rápido. Pô, eu tenho que achar esse solvente. Eu preciso de um solvente. Posso ir no banco solar, mas não vou achar. Bem-vindo ao banco solar. Meu nome é Laura e eu trabalho aqui como contador do banco. Permito explicar o serviço do que matéria. Qualquer sol obtido por nosso cliente é automaticamente depositado aqui no banco solar. Pense no banco como sua carteira pessoal. Se você usar o seu sol para carregar a estação solar que nós temos aqui, você pode usar estações encontradas nos dungeons ao redor do mundo. Para encher sua energia com o sol que você depositou. Esse sol, a gente pode, nesses negócios, a gente usa para carregar energia, mas se a gente tiver o sol bastante e morrer, ele pode ser usado para reviver a gente no local que a gente morreu. Pode somente escolher itens e acessórios na sua bolsa. Então, por favor, se inserir para usar o nosso depósito, como quiser. Qualquer item ou acessórios precisa ver o que não pode carregar sozinho, são automaticamente armazenados em uma caixa localizada aqui. Entretanto, você somente pode ter um de qualquer item ou acessórios na caixa de cada vez. Se você quiser coletar o mesmo item ou acessórios múltiplas vezes, você terá que lembrar de pegar um da caixa antes de ser colocado dentro. Uma vez que você tiver liberado espaço da bolsa, vá para a sua caixa armazenamento e pegue-se. Isso conclui a explicação do serviço que oferecemos aqui. O que eu posso fazer para você? Por enquanto nada, minha filha. Eu preciso só saber onde é que eu vou achar o... E agora, nenhum desses lugares consegui solvente. Hakuna... Mansão Sheridan... Mansão Sheridan... Onde está o... O cara é... O que você quer? Vamos entrar, talvez até a... A Carmilla possa... A Carmilla? Na... Nos... Nos... NOS jogos do... Como eu falo... Do Catevânia? É... Uma Vampira. Geralmente uma Inimiga. Sim, senhor. Sim. Este planeta foi tomado pelas trevas. A noite que nunca acaba, o dia é apenas uma memória Foi trazido por alguma coisa que primeiro parecia uma mera alucinação Mas desde que provou ser mais e mais realidade cada dia que passava Essas trevas estão funcionando como um parasol O parasol acho que seria uma sombrinha A manipulação ambiental atualmente está sob o controle dos vampiros Esse invoca um clima natural de um outro mundo e usa isso para se implantar no seu próprio Os vampiros estão usando isso para fortalecer o controle mantido sobre a vontade do planeta O resultado é o que você vê perante você agora Mundo criado para vampiros, pelos e para os vampiros Suponho que há 5 anos atrás desde que eu encontrei a Alice Era no tempo quando eu desestimava trabalho no completo pesquisa Tenho trabalhado nisso e tive, vamos dizer, um desacordo com os outros pesquisadores do laboratório Foi então que a Alice apareceu perante mim em troca de me dar informação da história desse mundo Ela me deu um dinheiro, a riqueza do conhecimento sobre o mundo dos aliens que ela visitou Mas é claro, ela também me envolveu em uma quantidade justa de trabalho perigoso Mas ele realmente quer, bem, com certeza ela não é desse mundo, com certeza Mas ele não vai me informar sobre isso Como eu posso te ajudar? Sim, senhor Que arma que você gostaria de fortalecer? Pronto Ah, eu já tinha o solvente Pronto 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 Como posso te ajudar? Cuidado! Alguma coisa não está certa aqui. Esse vampiro não será como aqueles que lidamos no passado. Lucian, você deveria ter feito uso do meu poder, o poder do terreno negro. Segure ele e perde para cima e para baixo para controlar o ciclo do terreno mostrado na baixa esquerda. Escolha o meu ícone e seu ataque será melhorado com o elemento das sombras. Escolha o ícone não ativo e seus ataques retornarão de ser não melhorados como antes. Ataques elementais consumem a barra de energia, mas se você atacar um inimigo com um elemento que é suscetível, você poderá lidar com um dano adicional. Todo inimigo tem seu próprio alinhamento elemental. Então experimente achar mais efetivo para atacar cada um que você encontrar. Ae, temos o poder do terreno sombrio do Nero. É, tanto que esse aqui é um Boktai e que Nero era um gatinho que ajudou a gente bastante no Boktai 2. E aqui ele vai ser responsável pela magia. A sequência de 4 ataques. E aí, ele vai ser reconfortável. Mas, eu estou com ele aqui, mas isso é normal será? Ah, está normal a nossa espada ficou de outra cor. Vamos lá! Ah, dá um tempo? Ah, legalzinho, mas eu vou deixar... Ah, aqui dá pra ver a nossa vida Aqui dá pra ver que tava gastando bastante energia Aqui dentro não dá pra gente encher A tela de mapa, olhe na tela de mapa no menu pra ver como as áreas estão conectadas Também como a sua atual localização dentro Use o controle pra mover e x pra rodar o zoom do mapa Esse mapa tem a função de auto mapeamento, então todas as novas áreas são automaticamente adicionadas Ai, as aranhas... Ai, muito saco! Nem vem, heranha Ah, qual é? Por exemplo, eu não vejo a teia aqui Se eu for aqui, ela deixa uma teia Se eu usar aquele item pra ver coisas invisíveis, eu vou saber onde tem as teias dela Pô, eu comprei as coisas, mas não equipei, né? Esse aqui é equipa? Não, é equipa, olha só Ah, esse aqui a gente comprou, mas é mais fraco do que a gente achou Acessador, eu falei em outros jogos com meu... Ah, no jogo Dragon Ball Eu acho que o macho fica no saco esse negócio da gente ter que apertar pra... Só que o ruim é que ele é... O Lucien ele é meio devagar quando ele vai dar o ataque com a espada Ele puxa a espada pra trás pra dar o golpe Até isso ele pode estar atingido O fogo aqui tem uma aranha andando aqui O problema é que tem... O ruim é que consome energia a gente correr Tá fora essas bosta ai, ele suga energia nossa Agora que é estranho, porque o sabata ele absorvia energia negra Era energia amarela que dava um problema pra ele Não poder andar aqui, precisa do poder do vento Agora... O... É estranho, porque o... 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 Olha, tem um negócio de transe ali Transe Como é que será que aumenta o transe aqui na... Lúcia, você já percebeu essa nova... Ah, ele vai explicar o transe agora pra gente Percebeu a nova barra? Dê uma olhada... Abaixa sua baixa de energia Esse é o transe? A barra de transe aumenta com os seus níveis emocionais Aumentando durante a batalha Uma vez que alcançar o pico Se você tiver me selecionado O transe aparecerá na parte esquerda Ah, mas eu vou ter que usar a caneta Eu não gosto de usar a caneta Toca um botão pra se unir a mim Entra no modo transe Você não pode atacar com armas e quando no modo transe Em vez disso, você achará um... Arranjo de poderes especiais à sua disposição O B deixa você usar o ataque de garras Que corta e parte inimigos O Y faz a presa sombria Concentrado o ataque em um único inimigo O A tem um sucesso atacando E rouba a vida do seu inimigo E converte na sua Você também pode se transformar em uma corrente de ataques Apertando o Y rapidamente Às vezes que você entrar no modo transe Você gradualmente diminuirá com o tempo Logo ao que alcançar o zero O modo transe acaba Usar sabiamente Você pode liberar poderes que superam Daqueles da sua espada sombria Quando a chance chegar Você mantém e vença Ganhamos um limit break aí dos Final Fantasy Quando ele vem correndo A gente tem que... A gente tem que evitar atacar Porque a gente não é rápido o bastante Não pode deixar essa bosta vindo Pra gente que ele arranca a vida Nossa, mas a área aqui é grande Deixa eu dar uma olhada no mapa Mapa... Mapa... Terreno... Acessora... Não, o mapa aqui Tem uma saída lá pra baixo E uma saída aqui onde a gente tá E uma saída aqui onde a gente tá Há um... Uma... É... Luz noturna do céu aqui Escute Luz Samba Sua energia é medida da energia sombria Através do seu corpo A noite você pode apertar o ar Pra... Encher sua energia sombria Há um problema A luz da lua Não alcança a parte de dentro Naturalmente Nesse caso será que não tá a luz Que vem através dessas... Dessas janelas Quando embaixo do céu noturno Você pode recarregar a energia Apenas como se estivesse lá fora Mas claro Dependendo do tempo A lua pode nem sempre estar visível É só a responsabilidade de ver a energia A reserva de energia E recarregar quando puder É... Vou recarregar já Tá... É bom matar tudo que tem pelo caminho Porque a gente ganha experiência Quero dizer... Parece um... Um... Muggle do Final Fantasy Toque do mal Ai... Pô... Nem penso Esse bicho não é tão rápido assim O bom que nessa espada Tem um alcance longo Mas... Como eu falei Ela demora pra dar um ataque Ah... É assim que ele ataca? Eu pensei que ele fosse atirar A estátua do mal Ah... Que legal Tem uma chave aqui Chave? Não... Entra lá É... O inapropriado pedaço de lixo Tente usá-la Tá bom Ah... É pra gente conseguir partes Ah... Parte... Solvente... Então é assim que a gente consegue o solvente Um doce... Estou muito porcento da sua vida e energia Ele está ganhando bastante item dos inimigos Nossa... E tem... Acho que tem bem mais inimigos aqui do que no... Os outros Bokitai Mas tem que falar que o design do Lucien é bem mais legal que o... Que... Que o... Que o Sabata antigamente tinha Esse aqui é um bicho novo? Um bicho novo... Como é que... Ele falou que é no calor da batalha, mas eu estou dando vários golpes aí nos inimigos... Eu não... Eu não vejo em chama... Jato de fogo... Jato de fogo... Você será... Sofrerá dano... Queimado... A gente controlava isso daí... Aumentando e diminuindo a barra de... A gente pode controlar isso aí... Usando os cartuchos e mais aqui... Nossa... Mas as áreas aqui elas são muito grandes... Comparado com as áreas que a gente passava nos outros Bokitai... Então aí você tem que dar uma boa exploração mesmo... Eu acho que com preferência é bom a gente não passar pelo fogo... Opa... Você está aí minha filha? Ei... Você veio por mim? Ei... Você veio por mim? Como pode ver... Todos os prisioneiros têm estado trancados nessas celas... Infelizmente destruir a porta não é uma opção... Se queremos ajudar todo mundo... Nós teremos que conseguir a chave de Margrethe... Agora precisamos achar um meio de na verdade fazer isso... Você me ajudará... Dessa vez não irá Lúcio? Eu pensei que ele disse... Eu não me importo o que você faz e o que acontece com esse povo... Como você pode dizer isso com todo o poder que você possui? Porque você mesmo está aqui... Claramente você deve ter alguma coisa que precisa proteger... Estou desapontada com você Lúcio... E eu... Estou cansada de pedir a você qualquer favor... Eu tenho meus próprios meios e armas sabia? Eu apenas farei isso sozinho... Eu acho que a gente vai ter que salvar ela... É uma pirralho egoísta... Você apenas vai deixá-la? Eu não posso me importar menos o que acontece com ela... Mas se é um vampiro à frente... Então alguma coisa que eu gostaria de perguntar a ele... Eu acho que esse é o nosso episódio de... Lunar Nights de hoje... Então... Falamos aí com o Alquimista... Ele falou que precisava de uns ingredientes aí para melhorar a nossa arma... Melhoramos o que temos... Depois voltamos aí para a mansão do vampiro... Aprendemos a usar o... O Nero aí para usar o poder das trevas... E... Deixa eu ver aqui o que ele ensinou mais... Ah... Ele ensinou sobre o transe... Mas até agora não aumentou nenhum ponto o transe... Encontramos a Bea... E ela falou que a gente precisa da chave do Mark Grave aí... Para poder... Como é que fala? Para poder libertar os prisioneiros... Mas Lucien está pouco se ele chama... Então no próximo episódio a gente vai achar o Mark Grave... O vampiro aí... Bem... Acho que aqui a gente não precisa... Não precisa... Fazer o exorcismo... Igual a gente fazia no Voktai original... Mas assim meu povo... Vamos tentar achar o vampirão aí no próximo episódio... Então até lá... Tudo de bom... E... Fui!